Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Uma comitiva do Ministério da Ciência e Tecnologia visitou vários laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre as pesquisas está o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. A ciência é a única arma que nós temos contra essa epidemia. Esta foi a afirmação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em visita técnica ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais nesta segunda-feira. O trabalho que eles fazem aqui, desenvolvendo o insumo aqui no Brasil, que possa ser escalado, vamos dizer assim, para atender os testes, é algo que, sem dúvida nenhuma, vai ter um significado ou fazer uma diferença muito grande no combate do coronavírus aqui no Brasil. Buscando as mais recentes inovações na luta contra o coronavírus, a UFMG tem mais de 30 projetos em prática e colocou sete laboratórios à disposição dos pesquisadores. Temos sete laboratórios envolvidos na testagem da Covid-19. Estamos também produzindo álcool gel, distribuindo para os hospitais. Temos feito também vários trabalhos, estudos sobre o uso da cloroquina e vários outros medicamentos. Nesse laboratório de ciências da Universidade Federal de Minas Gerais, normalmente se pesquisava o mosquito da dengue. Nessa época de pandemia, a pesquisa mudou. Os cientistas aqui estão fazendo sequenciamento do coronavírus. Afinal, quanto mais souber sobre o Covid-19, mais eles podem dar uma resposta à sociedade e frear a epidemia. O que a gente tem feito é sequenciar o genoma, ou seja, toda a informação genética destes vírus, para poder entender de onde estes vírus vieram para dentro do Brasil e para onde eles estão se espalhando. No Centro de Tecnologias de Vacina, um grupo busca a imunização contra o coronavírus. A descoberta de uma vacina eficiente pode levar até dois meses, se passar por todos os testes. Uma vez construído esse vírus modificado, a gente chama de vírus recombinante, os testes em animais devem começar. Em fevereiro deste ano, a atividade econômica no país teve crescimento de 0,35% na comparação com janeiro. De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, os números de fevereiro não refletem os impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia brasileira. O índice incorpora informações sobre a atividade da indústria, agricultura, comércio e serviços, além do volume de impostos, servindo como um termômetro, já que o indicador oficial do PIB é apurado e divulgado pelo IBGE. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto